Feio, não é bonito O morro existe, mas pede pra se acabar Canta, mas canta triste Porque tristeza é só o que se tem pra cantar Chora, mas chora rindo Porque é valente e nunca se deixa quebrar Ama, o morro ama Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Ama, o morro ama Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Ama, o morro ama Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Que pede outra história Mano, foi muito paia, velho Aquele sem open bar não tem graça Gente, boa tarde, tudo bem? Tá dando pra me ouvir? Sim Beleza Prazer, eu sou a Valentina, pra quem não me conhece Sou presidente aqui da UMS Queria dar boas-vindas pra vocês e agradecer a presença de todos aqui No encerramento aqui das nossas turmas Da nossa 16ª edição do curso de Artcênicas aqui da UMS A peça que vocês vão ver agora Se chama, são duas peças É uma montagem de duas peças O Quintal, que é do João das Neves E não tem imperialismo no Brasil Que é do Augusto Coal Essa turma é a nossa turma de sexta-feira Que foi coordenada pelo Alexandre Cavange e a Erika Boracini Eu queria dizer pra vocês aproveitarem muito essa apresentação E é isso, excelente espetáculo Obrigado toda a sua, prazer Vamos aqui A gente vai falar A gente vai falar O que foi efeito A gente vai falar A gente vai falar Isso é um homem A gente vai falar O que foi efeito Falar o que foi A gente vai falar Mas eu vou falar A gente vai falar É uma filha Seus amigos de Minas, seus patrícios, vieram dizer-lhes que neste momento recebam confirmação da prisão em Pernambuco. Direita! Calma! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A UNI SOMOS NÓS, NOSSA FORTE E NOSSA VODE A UNI SOMOS NÓS, NOSSA FORTE E NOSSA VODE A UNI SOMOS NÓS, NOSSA FORTE E NOSSA VODE A UNI SOMOS NÓS, NOSSA FORTE E NOSSA VODE A UNI SOMOS NÓS, NOSSA FORTE E NOSSA VODE A CIDADE NO BRASIL 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 Isso, se a gente não ficar preso aqui dentro mesmo, né? Ei, você é aquele cara? Aquele velhote! Me disseram que já foi coisa, mas que agora tá reformado. É, até falaram algo sobre as normas construídas sem que estão aí com a legalidade. Legalidade? Mas que legalidade? Legalidade, ó! Como vai ter um papai? Dizem por aí que é informado. Quem disse? Ah, quem? Os meninos disseram. Os meninos não sabem de nada. Ah, não sabem de nada mesmo. Ah, mas se esforçam, né? Fazem alguma cura barulhada. São tudo filhinhos de papai. É isso, os meninos estão sinceros. Isso aí, continua sendo filhinhos de papai. O sorridente grava bem todos os meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz? Poxa! Não sei! Mas acho que é muito bom! Ficou! Ficou! Ficou assim! É, já deu nossa hora! Amanhã a gente termina! Não vai manchar não! Tem o filho que tá já não se parando. É, falando que é, vamos colocar os cintas É, bem que tá. Pode deixar, que eu guardo as nossas de tinta. É, vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora da noite Vamo embora do ar Já que nós somos, nós somos Checa a hora! Os dois pintores tomaram a decisão de sair pela porta da frente E nós vamos apresentar aqui, neste palco, o acontecimento Uma observação, os dois foram fuzilados Tô bom!? Não consigo! Tô muito bem! Tô muito bom! Tô muito bom! É agora! Vamo embora! Vamo! Te pego a polispo, eu não me entrego não Eu não sou um passarinho pra viver lá na prisão Não me entrego a tenente nem me entrego a capitão Só me entrego na morte, com parabelo na mão Só me entrego na morte, com parabelo na mão Te entrega, Grisco, eu não me entrego não Eu não sou um passarinho pra viver lá na prisão Não me entrego a perente, nem me entrego a capitão Só me entrego na morte, com parabelo na mão Só me entrego na morte, com parabelo na mão Te entrega, Grisco, eu não me entrego não Eu não sou um passarinho pra viver lá na prisão Só me entrego a perente, nem me entrego a capitão Só me entrego na morte, com parabelo na mão Só me entrego na morte, com parabelo na mão Te entrega, Grisco, eu não me entrego não Eu não sou um passarinho pra viver lá na prisão Não me entrego a perente, nem me entrego a capitão Só me entrego na morte, com parabelo na mão Só me entrego na morte, com parabelo na mão Anoitecer, as nuvens se acendem, o palco estrava aqui A escada continua no mesmo lugar Entre os rapazes correndo pela plateia e sobe ao palco Apesar do muro ser alto, a escada, que é ainda mais alta, forma uma espécie de escadaria para o infinito Ou para o vazio, do outro lado do muro O rapaz recorrendo pela plateia em direção à sala de espera De lá, segundos depois, entram dois rapazes correndo que sobem de cócoras pela escada Eles estavam visivelmente assustados Além do barulho vindo na sala de espera, os sabores de dentro do palco, partindo das laterais, vaias e palavrões indistintes Os rapazes olham com dificuldade para o alto e para as laterais do palco Como se de cada lado houvessem edifícios de onde partisse a gritaria Entra o terceiro rapaz e ele repete a mesma sequência de movimentos Ele se agarra ao muro e o escala, chegando assim ao seu topo, pula para o outro lado e desaparece O terceiro rapaz também, e ainda um quarto que repete quase os mesmos movimentos e reações dos anteriores Daí, surge um casal E agora, o que eu vou fazer? O prédio lá, pegando fogo, e a gente já que parava Luiz, não adianta nada eu voltar, vamos embora, pelo amor de Deus Luiz, vai você, vai com eles Eu vou lá dentro, destruir os arquivos e tirar os fusíveis Luiz, você tá maluco, Luiz Eles já atacaram fogo lá na frente, estão invadindo o prédio Vão acabar te matando Você não viu o que fizeram com os pintores? Estavam só voltando pra casa Estão lá na frente, fuzilados Você não os viu? Clara, só fica calma Vou deixar me pegar, hein, não? Pode você, me esperando daqui dois quarteirões Em dez minutos eu te corro o ar Luiz, nada disso tem sentido mais Tirar os fusíveis pra quê? Salvar o quê? Você não vê que já está tudo ardendo? E só sobramos nós, oito idiotas, pra ver a fogueira que esses filhos da puta te abre Você tá ouvindo? Não abandonem as entidades Muito bonito Mas nós fomos abandonados aqui Como um paté Os... Nós não te víamos, não te víamos Nada disso tem sentido mais Vamos embora Clara, não, eu preciso voltar lá Não posso ficar aqui parada Luiz, você vai se suicidar, Luiz Olha, todos já se foram Não, cara, eu... Não importa Os dirigentes tinham que se preservar Eles não precisavam estar aqui com a gente Preservar é o cacete Tinham que estar do nosso lado E não sair de circulação na hora do perigo Eles por acaso são melhores, mais inteligentes ou mais idealistas que você Ou qualquer um de nós Os dirigentes somos nós, Luiz Eles apenas nos representam E tinham que estar do nosso lado Ou não passam de filha da puta Tão filha da puta quanto esses que estão aí lá no frente invadindo o prédio Só que esses, nós sabemos quem são Clara, não é nada disso Tá, os dirigentes erraram, nós erramos Tá, todo mundo errou Mas nós somos honestos Nós lutamos por algo que valia a pena E você sabe disso Mentira! Nós mentimos o tempo todo Eles nem sequer sabiam do que se tratava Nós mentimos, mentimos sempre Sempre! Assim como eles mentiram a nós Eles, os cretinos Na merda da legalidade Na merda da luta pelo povo Mas se esqueceram de consultar o povo Assim como se esqueceram de colocar Um revólver nas nossas mãos Um só, com seis balas que fosse Pra que pudéssemos dar um tiro nos miolos Quando fosse impossível a resistir a invasão Com a nossa simples presença Alguns cabos de vassoura E o nosso fracasso Clara, você não tá confiando deles Eu não aceito o que eles veem Só não posso fazer nada Você tá desesperada Por isso não tem que ver o que tá acontecendo Deixa de ser burro, Luiz Você confunde lucidez com desespero Eu estou lúcida Os caras que nos mandaram resistir Estão longe há muito tempo Você não viu como tudo ficou vazio de repente? Não reparou o silêncio? A ausência à nossa volta? Não, cara, eu tenho que voltar Não importa Luiz, você vai se suicidar, Luiz Já não basta a morte dos pintores Você não vê que fomos nós Que matamos os pintores? Como assim, cara? Você tá doida? Eu não tô doida, Luiz Você não entende nada, meu amor Vamos embora daqui Nós não devíamos ter deixado os rapazes aqui hoje Tentando a merda de uma parede Que tava na cara que eles iam tacar fogo Destruir Você se enlouqueceu Só para com isso Para ou nada Vai Você quer ir? Vai Vai, seu herói de merda Salvar seus dirigentes Depois volta E sobe as escadas de cócoras Se mijando de medo Como todos os outros Tá bom, então Você tá certa Fomos nós, não eles Nós matamos os pintores Somos nós A porra dos assassinos Pois e daí? Se nós formos pegos Jamais poderíamos disser isso aos outros Aos que devem continuar Por isso eu vou lá dentro Destruir os arquivos E na saída eu tiro susíveis No escuro eles Eles talvez demorem mais Daí eu consigo fugir pela escada Tá, de cócoras Talvez me virem de medo Tanto faz Se eu escapar Eu já posso me candidatar Para dirigente Olha isso Então você Me espera na esquina Não Eu te espero aqui Tá, só Me dá cinco minutos Tá bem? Tá bem Me permite uma coisa O que? Se eu não roubar Você foi Você sobe esse escado De pé O maior dos meus casos Tá bem De pé De todos os abraços Que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive Eu já volto O mais complicado E mais simples pra mim Você foi O melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu Pronto, meu amor Meu querido Então, amor Estou aqui De pé Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Que eu trago Da vida Você é a saudade Que eu gosto De ter Existe também Um outro final Onde os pintores Tomam a decisão De sair Pelos fundos do teatro Onde está Aquela escada Onde está Está aberto o Congresso Internacional do Meio. Provisoriamente, nós não cantaremos o amor. Que se aprofundou mais abaixo do subterrâneo. Cantaremos o amor que seria livre os abraços. Não cantaremos o homem. Porque este não existe. Existe apenas o medo. Nosso pai e nosso companheiro. O medo grande. Dos sertões. Dos mares. Dos desertos. O medo dos soldados. O medo da viagem. O medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores. O medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte. E o medo de depois da morte. E depois... Morreremos de medo. E sobre nossos túmulos... Nascerão flores amarelas e medrosas. O medo é a matéria-prima do imperialismo. Não existe imperialismo no Brasil. Não existe imperialismo no Brasil. Calma, calma gente. É só o texto do Augusto Boal. Nada. Existe sim imperialismo no Brasil. E na América Latina também. Não tem não. Tem sim. Não tem não. Tem sim. Adivinhar quem serveu? Não existe imperialismo no Brasil. Coisa nenhuma. Tem imperialismo sim. Tem na hora. Tem nada. Comunista. Isso é coisa de comunista. Pra fazer baderna. Muito bom. Coisa de comunista vermelhoso. Isso não é coisa de comunista nada. Se comunista quisesse fazer baderna. Fazerá comício com a desonestidade. Que aí já vinha todo mundo de uma vez. É coisa de comunista sim. Aqui não tem imperialismo coisa nenhuma. Vai se metendo em isso. Vai termina de cueca na mão. Rir sorriso covete. Que é a América Latina. Vai andar, vai. Vai andar, comunista. Gente, vocês são muito chatos. Ai, comunismo. Ai, imperialismo. Ai, não sei o que. Não sei o que. Lá que cueca chata. Mas enfim. O importante é ser charme. Você está numa absurda. Absurda, filha da mãe. Paga. Por que que ela paga o que? Um cigarrinho. Ah, os miras são os Sousa Cruz. Sousa Cruz um placete. Seu Sousa Cruz agora é do British America Tobacco Company. Paga os dividendos. Tá bom. Você está certa. Se é americano tem que pagar mesmo. Porque vocês nos ajudaram a samba. Finalmente alguém conseguiu isso, né? Porque você sabe, né? Que você, você, você aí é você. Todo mundo aqui ia continuar sendo americ... O quê? O quê? O quê? O quê? É lógico que existe imperialismo. Não só no Brasil, como na América Latina toda. Tá bom, gente. Tem imperialismo. Fomos colonizados. Roubaram toda nossa riqueza. Mas eles não podem comprar o vento. Eles não podem comprar o sol. Também não podem comprar a chuva. Nem o calor. Nem as nuvens. Nem as cores. Muito menos a alegria. Eles não podem comprar nossas dores. Eu sou. Eu sou o que eles deixaram. Eu sou a sobra de tudo aquilo que eles roubaram. Uma cidade escondida nas montanhas. Minha pele é de couro. Por isso ela aguenta qualquer clima. Sou máquina de fumaça. Sou mão de obra camponesa para o seu consumo. Mas eu também sou a frente de frio no meio do verão. Eu sou o amor nos tempos de cólera, meu irmão. Eu sou o sol que nasce. Com os mais lindos entardecentes. Eu sou o desenvolvimento de carne viva. Um discurso político que não tem, tá lindo? As caras mais bonitas que eu conheci. Eu sou a fotografia de uma parecida. O sangue que corre dentro das minhas veias. Um pedaço de dedo é que vale a pena. Eu sou uma ceza de feijões. Eu sou um baradona contra a Inglaterra fazendo dois gols. Eu sou o que sustenta a minha bandeira. A espinha dorsal do planeta é a minha cordilheira. Eu sou o que me ensinou meu pai. Eu não queria seu pai, não queria sua mãe. Eu sou a América Latina. Um povo sem piernas, mas que camina. Eu sou a América Latina. Um povo sem piernas, mas que camina. Eu sou a América Latina. Um povo sem piernas, mas que camina. igo é o baile seu assists. Nós não presenso do tropical. Nós não descobrimas, aceitaربaisLawati. Nós não스럽ens Nós não somos, Nós não somos, nós somos, Nós somos, Íا revés, Tu não podes comprar minhas dolores, tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lume, tu não podes comprar o calor, tu não podes comprar as nubes, tu não podes comprar os colores, tu não podes comprar a alegria, tu não podes comprar minhas dolores. Obrigado. Obrigado. Cheio de glória Com as escolas que falam no samba Da sua história Feio, não é bonito O morro existe, mas pede pra se acabar Cantar, mas canta triste Porque tristeza é só o que se tem pra cantar Chora, mas chora rindo Porque é valente e nunca se deixa quebrar Ama, o morro ama Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Ama, o morro ama Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Feio, não é bonito O morro existe, mas pede pra se acabar Cantar, mas canta triste Porque tristeza é só o que se tem pra cantar Chora, mas chora rindo Porque é valente e nunca se deixa quebrar Ama, o morro ama Ama, o morro ama Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Ama, o morro ama Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Que pede outra história Pois é Amém